Estregar se chega devagarzinho, de massinho E o velhinho, a lenda viva Gravando um CD da F250 Impact Grazão Maranhão Nois e doida, Nidê E o miúdo Galvão tá com a ZG Alô, Kaique rouba a cena, aberta o som Aumenta, aumenta Olha meu amigo Chico, lá de Balsas Maranhão I wish you could take it away I'll be a hopin' at bay Baby, I'm gonna do it in the sky Sacudindo, 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 sacudindo Alô, pagode, sena Suzy, tá com a gente, olha Venezzara, 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 Venezzara Paguinha! Aí você gostou do CD9 dos A, segundo impacto Signajão Maranhão E o proprietário Minho do Galvão Alô, família! Alô, família! Alô, família! Galvão O bairro e tá louco, prepara pra dançar I know that you feel like me too Don't be afraid Give me a love, baby, give me a hand now, yeah That I use my love, I'll be the only way I feel like I'm not a wave I wish you could take me away But now that we happen today Give me a love, give me all, give me a hand I feel like I'm not a wave I wish you could take me away But now that we happen today Baby, I just want you to say Venezzara Venezzara Venezzara